Irmãos, transformaram a marcha para Jesus, que era para adorar Cristo, em uma marcha para adorar o falso Messias. O povo de Deus agora está indiscriminadamente fazendo o símbolo da arma, em idolatria a uma figura. Assim como o povo de Israel idolatrou o bezerro de ouro. Olha o perigo aqui, irmãos em Jesus, olha só. Aqui você vê o Baphomet fazendo o mesmo símbolo da arma. Preste atenção, meu irmão, Jesus não fez símbolo de arma nenhuma. O povo de Deus não se assustou com 666 mil mortes nessa pandemia. E está achando normal idolatrar um homem que frequenta a maçonaria, e a sua esposa que também frequenta, O braço direito e seus apoiadores também frequentam, e até o vice-presidente da república. O que aconteceu com o povo de Deus?